MC Melody lançou um desafio Quem consegue gritar mais alto que ela? Pelo menos era isso que parecia, né? Porque ela só gritava naquele vídeo Bom MC Melody, seu desafio foi aceito E esse é o meu grito Agora eu desafio você a gritar mais alto que eu Sem brincadeiras, sem maquiagem horrível Eu disse sem maquiagem horrível Bom, eu não sei como é que tá a minha cara E eu vou fazer esse vídeo assim mesmo Porque eu não tô nem... Gente, que coisa ridícula essa menina Sério, sério mesmo Mais ridícula do que eu, assim Sério que ela acha que canta? Sério que eu acho que fala? Sério que ela acha que canta? Sério que o pai dela acha que canta? Sério que... Meu Deus Sério É tipo... Tudo parece uma piada grande Uma piada enorme Que eu não consigo acreditar Que as pessoas conseguem ter Essa mentalidade de pensar Que são... Porque eles acham que são melhores que os outros Eles acham que são melhores que todo mundo E que todo mundo critica Eu acho que eu sou boa com palavras O tanto que a MC Melody é boa pra cantar Eles acham que todo mundo critica eles Porque tem inveja Mas gente, não Não pensem assim As pessoas não têm inveja de vocês As pessoas acham vocês ridículos E é por isso que eles criticam Aliás, não é por isso Eles riem de vocês porque vocês são ridículos Mas eles criticam vocês Vocês, eu digo vocês Ele e ela, né? Eles criticam porque A Melody é uma criança A Melody é uma criança que tá Sensualizando Que tá, tipo Se comportando como adulta Quando ela deveria tá brincando de Barbie Com oito anos Eu não podia nem deixar a minha Barbie Beijar o namorado dela Então Eu não sei nem mais o que falar Eu só achei super engraçado E fiquei com pena Quando vi aquele vídeo Que o pai dela diz Que ela sabe Fazer uma nota E a menina começa a gritar Horrivelmente Parece uma cabrita parindo E o pai ainda diz assim Foi correto Foi correto Foi corretíssimo Não, meu amigo Não foi correto Meu amigo Eu não sei cantar Veio o que vocês disseram aí No vídeo Que Ah, porque as pessoas não sabem cantar E ficam criticando Eu não sei cantar Mas ela também não sabe Só que eu sei gritar E eu sei gritar melhor que ela Era uma lágrima preta De descontentamento E eu sei que a gente tem que mudar